Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e vocês já conhecem o Diário Oficial, que é o quadro de notícias do Ministério dos Quadrinhos. Mas, vez por outra, eu faço um Diário Oficial Extra. Normalmente nós temos um por semana, mas quando tem uma notícia que eu quero falar logo, eu faço uma edição extra do Diário Oficial. É o caso desse vídeo. Bom, que notícia é essa? Na verdade, é um anúncio que já vou estar vinculando nas outras redes sociais do Ministério dos Quadrinhos. Vai ter mais no Instagram, no Facebook, mas achei que valia a pena avisar vocês em vídeo. Vamos ter uma entrevista muito legal aqui no Ministério dos Quadrinhos na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, às 8 horas da noite, o Ministério vai entrevistar o Paulo Mafia. Bom, o Paulo Mafia dispensa apresentações, mas vai que a galera não está tão antenada. Quem é o Paulo Mafia? O Paulo Mafia é o atual editor dos quadrinhos Disney na Kulturama. Mas, embora só isso já seja muita coisa, só isso, bota muitas aspas aí, já seja muita coisa, o Mafia é um dos grandes nomes da era Abril de quadrinhos. E não só dos quadrinhos Disney, ele trabalhou em diversas frentes nos quadrinhos da editora Abril. É um gigante aí do nosso mercado editorial que vai ser entrevistado aqui no canal. Bom, Diego, que é o nosso especialista em Disney, está sempre no parlamento dos quadrinhos, vai entrevistar o Mafia junto comigo. Então, separa aí, 8 horas da noite, dia 8 de julho, quinta-feira, separa aí esse tempinho para assistir essa live que vai ser com certeza muito bacana. A gente vai falar da trajetória do Mafia, a gente vai falar do atual momento dos quadrinhos Disney no Brasil, vamos falar de quadrinhos em geral, enfim, é uma pessoa que vale muito a pena ser ouvida, que tem muito para dizer, bom, nós vamos ter muito para perguntar, né? Bom, enfim, estão avisados, Paulo Mafia aqui no Ministério daqui a dois dias, na próxima quinta-feira. Bom, mas outra notícia que quero dar, essa aí é um pouquinho menor, um pouquinho jabá também, que é o... que na Panini está rolando uma promoção bem interessante, que é uma promoção de 30% de desconto, desconto progressivo. Normalmente o desconto da Panini tem sido de 20%, né? Tem sido de 20%. Esse é de 30%, só que, bom, comprou até determinado valor, 10%, depois determinado valor, 15%, e a partir de R$300, dá 30% de desconto. Achei que valia a pena avisar, né? Tanto para falar para a galera da promoção, quanto também por causa do... O canal agora tem um link associado à Panini, né? Se fizer a compra através desse link, ajuda demais o canal, né? O link está aí na descrição. E por último, né? Bom, uma outra notícia agora, não é um anúncio também, não é um jabá, é uma notícia mesmo. Essa semana, aí a Mythos fez uma live e ela confirmou dois lançamentos bem interessantes. Assim, um, eu já havia cantado a pedra aqui, a própria Mythos também já havia colocado fotos nas suas redes sociais, que é Juiz Dredd, a Guerra do Apocalipse. A Guerra do Apocalipse é provavelmente a história mais famosa do Juiz Dredd. É uma história que envolve muito contexto de Guerra Fria. E agora teremos aqui uma edição única, lançada pela Mythos, que inclusive eu acho que colocou em pré-venda lá no seu site. Galera, sabe o quanto eu gosto de Juiz Dredd, o quanto eu torço para que o personagem se estabeleça aqui no Brasil. E assim, a Mythos, ela tem, bom, tentado, né? Tentou já, de diversas formas, fixar o Juiz Dredd, né? Fazer com que o Juiz Dredd ganhe sustentabilidade nos lançamentos. E agora, uma nova frente aí. Vai ser uma edição completa, duzentos e tantas páginas. Formato Magazine, enfim. Vai sair aqui no Brasil em agosto, né? Ou seja, mês que vem teremos Juiz Dredd. Esse mês também tem uma história mais contemporânea, que é Juiz Dredd trifecta. Mas, bom, falando da Guerra do Apocalipse. E houve um outro anúncio, que é o anúncio do Minhola, né? Uma história do Minhola, que é o Joe Golley. Que é uma outra linha de histórias do Mike Minhola. Também histórias ligadas ao sobrenatural, mas não ligadas ao universo do Hellboy, né? Fiquei bem curioso, mas desse eu não posso falar tanto, né? Mas as duas entraram em pré-vena lá no site da Mythos, né? Bom, tô bem, assim, feliz com o anúncio de Juiz Dredd. E curioso com esse Joe Golley. Vou ler. Com certeza, quando saírem, vou comentar aqui no canal. Enfim, minha gente. Eram essas três notícias, né? Paulo Mafia, aqui do Ministério dos Quadrinhos. Ah, e vai ter cupom exclusivo da Culturama disponibilizado durante a live. Esqueci de falar isso logo no início, né? Mas, assim, Paulo Mafia, aqui no canal, né? Cupom na Panini e anúncio da Mythos, né? Joe Golley e Juiz Dredd, a Guerra do Apocalipse. Achei que valia a pena fazer uma edição extra. Bom, só o anúncio do Paulo Mafia já valeria, né? Já valeria. Acho que comunicar e avisar em vídeo torna a coisa mais legal. Pessoal, acaba que é o nosso principal canal de comunicação, né? Tem as outras redes sociais do Ministério, inclusive, que você não segue. Tem lá o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, né? Mas aqui, acaba que é o nosso principal canal de comunicação. Então, eu queria anunciar isso. Espero vocês na quinta-feira, às oito da noite, aqui no canal, pra gente entrevistar o Mafia. Inclusive, a galera pode colocar perguntas aí nos comentários, né? Tanto nos comentários desse vídeo, pra ajudar a gente a pensar as perguntas, quanto também nos comentários no dia da live, né? É isso, minha gente. Valeu por ter assistido. Já vai, se você já conhece, né? Curte, comenta, compartilhe. Os links da Amazon, da Panini, tudo aí na descrição. Para, então, por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. E até a live.